Seu Camilo vai completar 78 anos de idade no final do mês de janeiro. Em 2020, ele contraiu o Covid-19, que lhe deixou com sequelas que o fizeram retornar à fisioterapia na metade do ano de 2023. Foi muito difícil. Eu fui para o Diceu, o Diceu me mandou para a Promédica, aí eu sofri muito. Injeção era todo dia tomar do Injeção 3 e cheguei a chorar de dor. Meu médico cardiologista me mandou para cá, que meu pulmão estava com falta de álice, que eu estava com problema no meu pulmão. Então, eu estou aqui para isso. Já está com sete meses que eu estou aqui, ou mais. E com quantos avanços o senhor notou a melhorias? O cansaço está melhorando. O cansaço está melhorando. Eu agradeço muito a Deus e aqui, o governo tem dado isso aqui para nós, porque se a gente fosse pagar, nós não podíamos pagar. Então, eu agradeço muito a Deus e o governo. E hoje é pedalar, né? Hoje é pedalar até o fim. Até chegar lá. Mesmo com o passar dos primeiros anos da pandemia, ainda há sequelados da doença que se cronificou em muitos pacientes e que ainda hoje sofrem com patologias como, por exemplo, falta de ar e dificuldades para a locomoção. O Centro de Reabilitação em Parnaíba trabalha no sentido de descobrir os processos evolutivos de uma doença nova para tratar os que ainda sofrem consequências de um problema que, para muitos, foi devastador. Então, esses pacientes que vêm aqui para a gente são pacientes que ficaram com algum tipo de sequela pós-Covid. Essas sequelas, algumas delas vão sumir nos primeiros meses, mas outras podem perdurar por um tempo maior. A gente não consegue ainda determinar por quanto tempo essa doença ainda pode acompanhar o paciente. A Covid longa ou a síndrome pós-Covid, como a gente chama, porque ainda é uma doença nova. A gente está vivendo ainda essa doença, entendendo a fisiopatologia dessa condição, que afeta os nossos pacientes. Desde a inauguração, já foram mais de 38 mil atendimentos, que compreendem o período de 2020 a janeiro de 2024. Somente no ano passado, foram mais de 8 mil atendimentos. O local é mantido pelo governo do Piauí, por meio da Secretaria de Saúde e administrado pela Associação Reabilitar. Nesses três anos, ou melhor, três anos e alguns meses que a gente começou a reabilitar em 2020, para cá, a gente já chegou a 38 mil, mais de 38 mil atendimentos aqui no centro. Dentre esses atendimentos, a gente está o atendimento clínico com o médico, a reabilitação cardiopulmonar com os fisioterapeutas. Também temos atendimentos de serviço social, nutrição, psicologia e fonoaudiologia à disposição desse paciente. Além desses, também nós fazemos exames de espirometria, que é um exame específico para ter um diagnóstico desse paciente.